Banda Bejabu É o delírio da paixão, não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me tornece amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Eu quero ir te encontrar, teu sorriso amor Só quero que você me veja agora Te doa no sol o que você quiser Comigo vai viver deliciosa sensação Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Deixa eu bater o amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Só com você que eu vou Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você me enlouquece, me tornece amor Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você me enlouquece, me tornece amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Só pra gente flutuar Eu quero ir te encontrar Teu sorriso, amor Só quero que você me veja agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai viver deliciosa sedução Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos meus sonhos que me está te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Eu sou seu filho pra te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar